Denis Mendes Teixeira tinha 38 anos, era conhecido por suas apresentações musicais no trio Modão de Unaí. O cantor sertanejo cantava e encantava. Segundo informações, era madrugada de sábado. Denis conduzia seu carro na MG 188, rodovia de acesso ao bairro Mamoeiro. Infelizmente, o pior aconteceu. Infelizmente, uma vítima fatal. A polícia militar deslocou sentido Mamoeiro, onde havia informações de um acidente de trânsito. Ao chegar no local, a polícia militar constatou o acidente e a vítima fatal. Segundo informações colhidas no local, o condutor havia perdido o controle do veículo ao fazer uma curva, o que resultou na colisão com duas árvores e uma cerca. Após o condutor perder o controle do veículo, o veículo bateu primeiro nesta árvore. Agora, aqui dá para perceber a gravidade do acidente. Olha a situação dessa árvore, como ficou. E aqui, o que se vê é uma situação de muita tristeza. E um jovem de 30 e poucos anos perdeu a sua vida, mais um acidente de trânsito. O corpo de bombeiro foi acionado. Foi constatado no local o óbito da vítima do acidente. E a perícia foi acionada. O veículo ficou bastante danificado e, por esse motivo, foi removido e levado ao pátio credenciado. As imagens chocam. O carro ficou totalmente destruído. No local, encontramos restos de peças quebradas. Um acidente grave e que ainda não foi esclarecido. Alcides Freitas mora em frente ao local do acidente. Alcides já buscou por várias vezes, junto ao governo e ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem DER, uma solução para coibir os condutores que praticam altas velocidades nesta estrada. Está existindo outros quebra-mola, a mesma BR, conforme fez 30 dias atrás. E ontem aconteceu esse horror acidente aqui, em frente à minha casa. Por quê? Falta de humanidade, porque ele passou em dois quebra-mola brusco e não aconteceu nada. Se tivesse um antes da minha residência, tinha evitado esse acidente, que é um jovem, cheio de vida pela frente. Falta do quê? Um pouquinho de humanidade dos governadores, seja ele quem for. Seja prefeito, seja vereador e seja a população também tem que olhar essa parte. Não é só eu que estou precisando disso, não. Eu lamento muito em dizer isso. Porque o ser humano, aqui o mamoeiro, ele está sendo esquecido. Isso é um descaso maior da população. Por quê que eu estou dizendo isso? Boa Vista tem uns 100 habitantes, tem quebra-mola. Bom César tem dois ou três, tem quebra-mola. E tem quebrar, e aqui seis mil habitantes, eles querem o quê do mamoeiro? Só na hora do voto? Não. O voto tem que ser, dito tem, mas eles têm que ser reconhecidos, a população, o mesmo valor que tem um cidadão dentro da cidade, tem um no mamoeiro. O movimento aqui é grande e a área de risco? Aqui é uma grande, já tem seis anos que eu moro aqui, tem dois bitrem em cavalo um atrás do outro, cortando uma curva dessa de 45 graus é pouco. Ela tem quase 90 graus. Isso causa o quê? É só acidente e ninguém faz nada. Entre 50 e 60 mil brasileiros perdem a vida todos os anos em acidentes de trânsito. O número é apavorante. Infelizmente, mesmo se os órgãos, como por exemplo o DER, assegurasse soluções adequadas de transporte rodoviário de pessoas de bem, ainda assim faltaria educação e consciência dos condutores imprudentes para preservar a vida. Para a polícia militar, a orientação é para que as pessoas usem a direção defensiva. Viajar com segurança, prestar atenção na velocidade permitida, na via, e tomar muito cuidado ao fazer uma curva, viajar com o tempo chuvoso também tem muita atenção. Denis Mendes Teixeira deixa saudades. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção.